Música Bom, o Núcleo das Empresas de Juniores, que é uma entidade representativa de 16 empresas de juniores aqui na Unicamp, ele que organiza a Talento. A Talento é a maior feira de recrutamento do estado de São Paulo, atualmente atingindo o trono de 8 mil visitantes e 63 empresas. Essa é a 15ª edição da Talento, então é uma edição, claro, histórica, e novamente trazendo as empresas para conversar, para falar com os estudantes, trazer essa oportunidade de contato do mercado com os alunos que muitas vezes na graduação não tem esse tipo de contato. Então a Talento tem por missão esse intuito mesmo de aproximar os alunos, os universitários do mercado de trabalho. E a gente traz essa oportunidade com os estudantes, com palestras, explicativas falando como que funciona o mercado de trabalho atualmente, quais as áreas de atuação que os alunos podem estar participando. A importância da Talento para a Unicamp é basicamente estreitar as relações da universidade com a sociedade, trazendo muitas empresas de grande mercado para entrarem em contato com os alunos da universidade. Então é basicamente essa, estreitar as relações da universidade com a sociedade. A importância de participar de uma feira desse porte é o acesso a estudantes de diversos cursos, estudantes que têm uma formação diferenciada, estudantes que vêm da Unicamp, que são pessoas que têm características que a gente busca para serem estagiários na IP, dinamismo, iniciativa, comunicação, enfim, é isso. A gente espera atender um público grande esse ano e estamos aqui. Bom, a Qualcomm já expõe a Unicamp, na Talento, há algum tempo. A importância de a gente estar expondo aqui na empresa é que a gente tem que ser sempre de novos talentos. A Unicamp é uma universidade que tem esses talentos que a gente tem que ser, para fazer parte do nosso time, da empresa. Nós reconhecemos a importância da Talento para expandir o nosso programa de estágio, porque nós sabemos a importância de novos talentos. A Unicamp tem abrigado essa feira há alguns anos e nós sabemos que buscar inovação, tecnologia, aprendizado, muitas vivências legais, com certeza fazem parte dos estudantes, da vida dos estudantes da Unicamp e também da ROJA. Nós nos sentimos muito orgulhidos nessa diversa feira e nós desejamos ter muitos bate-papos produtivos e convidar todos para participar do nosso programa de estágio, que com certeza é uma boa experiência, posso garantir. Nós somos estudantes da FCA, da Unicamp de Limeira. No meu caso, eu estou assinando o plano também para a Talento e é uma equação feira muito importante, porque aqui estão todas as empresas, de onde a gente se espelha para poder trabalhar um dia. Então a gente vem, consegue várias promoções, processo ativo, conversa com a galera que você trabalha lá e fica mais avançada com a gente trabalha naquela empresa. Então venha pensando ali que vale a pena a pena. Então venha pensando ali que vale a pena a gente trabalha naquela empresa. Então venha pensando ali que vale a pena a gente trabalha naquela empresa.